que eu acho que essa é no Japão, não é, Nelsinho? Essa é no Japão, esse foi em 2011, 2011 nós ganhamos o título, o primeiro título do clube, em termos de G League, de G1, nós ganhamos vindo, porque é um caso interessante aí, o Márcio. Eu cheguei em 2009 no clube, o Rei Sol, Caxiwa Rei Sol, e o time já na segunda divisão. Aí em 2010, eu cheguei final de 2009, praticamente 40 dias, e aí eles pediram para que eu ficasse, eu disputei a segunda divisão em 2010, nós ganhamos a segunda divisão, voltamos em 2011 a disputar a primeira divisão e já fomos campeões da G League, um título que o clube não tinha. Lá? Tchau.